E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, vamos jogar Forza Horizon 3, montanha nevasca, eu vou jogar na trilha de voltas pelo platô, eu vou jogar com o Subaru 2016, partiu então vambora! Vai deixando o teu like e deixa também o seu comentário e não esqueça de compartilhar com seus amigos no Facebook, vambora! Aqui eu na oitava posição, a gente vai ter que completar todo o percurso em 100% e eu preciso chegar, claro, em primeiro lugar. Agora na sétima posição, essa DLC é demais, é muito boa, muito legal, a DLC paga custando aí R$75,00, a versão mais simples, um pouco carro também. Mas vamos lá, estou jogando o meu PC e com o volante Logitech G27, este magnífico volante. Vamos lá então, vambora conquistar essa montanha nevasca, eu quero ser o rei da montanha! Eu estou jogando vídeos do Forza Horizon 3 no meu canal aleatoriamente, alguns não estão mostrando o volante, mas todo mundo aí já sabe que eu uso o volante G27, todo mundo já sabe que eu jogo no volante. Então, tem horas que eu não coloco o volante no vídeo, né? Vamos lá, partindo para a quinta posição, agora estou na sexta. Bora correr, bora correr, bora correr, 70% já, cara, eu estou muito atrás ainda. Sai, mano, sai, mano, o cara não sai, velho. Está na minha frente, tá certo também, né? Mas, pô, o cara está chato já. 88 já, vou tentar pegar pelo menos um terceiro lugar aqui. Aí, garoto, vambora! Pelo menos um terceirão ou um primeirão, acho que não vai dar não, um primeirão não vai dar não, nem um segundão. Vai lá, terceirão mesmo, vai! Ah, está bom. Está bom nada, eu peguei o primeiro. E aí, garoto, vambora! Excelente resultado, mas, alguns desses pilotos estão começando a ganhar confiança. É bom estar preparado para subir o nível na próxima rodada. E aí, garoto, vambora! E aí, garoto, vambora!